E aí meu povo, aqui é o ML Monstro em fazer o review aí do Morgz Com os ataques certos, zonas certas e algumas batalhas com ele aí Vai ser um vídeo bem curto Que eu tô com um pouco com pressa hoje pessoal Ainda tem que ver alguns assuntos de óxidos, peróxidos, fazer exercícios Então, mas já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho Pra vocês sempre serem notificados dos próximos vídeos que eu vou postar Principalmente do L Colossal que começa amanhã Então já ativem o sininho pra vocês sempre serem notificados Tá pessoal, bora lá no level 100, conseguimos Ele tá com força 5280, vida 53081, velocidade 4873, resistência 180 E com 0 estrelas, ele tem imunidade à tontura Com estrelas, imunidade à tontura Parece imunidade à tontura, pra quem não sabe gente É imunidade a todos os efeitos negativos que removem vida Como combustão, envenenamento, ignição Tudo isso aí, tontura, incendiária, movidiça, afogar, queimar, rano vírus, choque e muito mais Tem muito mesmo Com 1 estrelas, ele ganha imunidade à tontura e imunidade à cegueira E com 3 estrelas, ele ganha ainda proteção à escuridão Aplica proteção à escuridão a todos os aliados no início da batalha Os monstros bloqueiam 50% do dano recebido de ataques de escuridão É, ajuda também, viu gente Bora lá pras habilidades dele Primeira habilidade que eu achei já legal aqui de cara Porque eu sei que esses primeiros míticos não são muito, muito incríveis Não são essas coisas todas ainda Mas vamos continuar aí Causa dano à escuridão Aplica Causa dano pesado ao inimigo Cura reversa e pesadela ao inimigo Aplica morte com vontade regressiva de 3 soldados a todos os inimigos Causa dano à escuridão abaixo de todos os inimigos Aplica abaixo da guarda E morte em 3 soldados a um inimigo Deixa eu ver os ataques Eu deixo esses É gente Cura da... Causa dano de especial maneira da inimigo Aplica cura reversa Não Eu vou deixar esses dois grupais mesmo Gente, ó Eu mesmo não aconselho o pai esse mítico É um mítico que não tem muita ideia de como nem usar Não dá pra usar com runas de velocidade individual não, gente Porque tipo assim Vocês aplicam a morte instantânea Que demora por 3 soldados, né Mas tem os monstros deles vão remover efeito Ou então tipo, vai ficar tudo ainda a poder Pra poder atacar o Morgz e todos os outros monstros Tipo, o Morgz começa a dar a morte instantânea Em 3 rodadas Aí vamos dizer que tem um exemplo A Chironter Ruby Ela ainda vai poder atacar Dá uma explosão de Ruby E aí mata todos Porque de qualquer jeito Vai aplicar muito efeito E muito dano E daqui pra 3 rodadas A tua equipe já morreu E a do Morgz Ou a tua equipe Quando o Morgz já morreu E a do inimigo Com rodadas É... Ainda... Com morte instantânea Ainda deve estar em 2 ou 1 Ainda pra morrer Então não acho muito legal Eu mesmo não usaria ele Pessoal É a minha opinião Mas se vocês forem usar Usem como suporte 3x1 de velocidade em equipe Porque a única coisa que dá pra fazer É isso Ou se vocês quiserem Também, né Usa com runas de força O que eu não aconselho também, né Porque o dano dele é muito baixo Muito baixo mesmo Acho que é pior do que o... O Catufo Mas o especial dele aí, gente Chama... Chama o Martim Careca Gera grande dano de escuridão A todos os inimigos Aplica cura, revessa e morte Em 3 rodadas a um inimigo E... As relíquias dele 1 espada e 1 armadura As relíquias são boas Mas... Essa é a minha opinião Gente Não acho um... Mítico bom pra vocês uparem Ele é muito defasado Mas vamos batalhar, né Bom, gente Como eu falei Eu não sei se eu tinha falado Mas já tá aqui Usem o... Mogs Com 3 runas de velocidade Em equipe Minha opinião, gente É essa Vamos lá Baixar a cura, revessa A todos os inimigos Aí eu já dei 3 rodadas restantes Pra morrer, né Aí eu tenho de coisa Que eles podem fazer É muito complicado, gente Assim Sem falar que eles podem Remover os efeitos Ela deve ter removido já Aí removeu a morte instantânea A morte em 3 rodadas Ele já fez isso Esse capeta Gente, eu subestimei Essa bicha aqui, ó Essa monstra de... De luz Ela é boa, velho Eu gostei dela Depois de alguns ataques Que eu vi Ela é até legal, velho Eu gostei muito Tem perfurar Imune a tudo Achei super sensacional Aí, ó Será que eu ainda vou perder, gente? Agente especial de 3 mil inscritos Vai ser muito duro Eu tô pensando em fazer uma coisa assim Tipo comédia Eu tô pensando em fazer Tipo um pouco de comédia E... Pra comemorar os 3 mil inscritos aí Então se vocês... O que é que vocês acham? Quero que vocês comentem aí Eu ainda vou falar na comunidade Mas... Pra quem viu o vídeo até agora Aos 6 minutos Comenta aí o que é que vocês acham De eu fazer um vídeo Que seja comemorando os 3 mil inscritos Só que em forma de comédia Tipo... A gente... Eu tava pensando Eu até chamo um amigo Que é muito doidinha E é bem legal E isso deve ficar bem top mesmo Só pra distrair um pouco No meio da quarentena e tal Né, gente? Mas... Voltando ao assunto É isso aí O Morgz O que eu acho dele Não é um monstro Que vale a pena Upa Eu mesmo Na minha percepção, gente Não vale a pena Upar esse de jeito nenhum Por favor, não Upa Só se vocês pegarem Células de graça Tipo assim, ó Mas não gasta Ambar nele Tipo... Eu peguei aqui Dele eu tenho Algumas células já Eu tenho 75 células nele Se eu conseguir as 200 Juntando assim Sem gastar nada De graça Aí você Upa Agora você pegar Seus Ambers Preciosos E gastar Isso aí é loucura Tá, gente? Não faz isso Mas se vocês gostaram Do vídeo Não esquece Deixar o like Se inscreve no canal Ativem o sino Pra vocês sempre Serem Notificados Para os próximos vídeos E... Até mais, pessoal Tchau 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 Tchau